A todos os mordogos por ter participado nesta festa, que excelente recepção que tivemos aqui. Para o ano que estejamos todos aqui com paz, saúde e alegria e que sejamos todos muito felizes. Obrigado a minha equipa para o ano fantástico e que para o ano ainda seja melhor que este ano, certamente ninguém será a arrepender. Passo aqui o micro ao próximo cabeça, o meu amigo Tony, que irá vos dar umas palavras. Grande abraço a todos. Viva São Roque! Boa noite a todos. Antes de mais eu gostaria de dar os parabéns aqui ao amigo Robert e à sua excelente equipa. Pela excelente organização que tiveram este ano. Também dar os parabéns aos mordogos deste ano que são fantásticos. Isso é muito fraco. Páscoa, merece um grande abraço para a sala. Agradeço ao Robert a amizade e a responsabilidade que me passou. Espero muito sinceramente e estou consciente da responsabilidade. Mas penso que vamos conseguir fazer uma festa muito boa. E conto com todos vocês para termos os 400 mordogos no próximo ano. Agradeço ao Robert a amizade e a responsabilidade que me passou. E apenas para finalizar, estou cá em cima deste palco e olho para este mar de gente. E espero muito sinceramente que de hoje ao ano estejamos aqui a ser recebidos com o mesmo carinho e que é a mesma força do Sr. São Roque. Obrigado. Olé, olé, olé. Olé, olé. Viva a sua ROque. Olé, olé. E a gente, vamos lá recomeçar então Eu peço forte pauso Para todos os mordobos e mordobas Esta música É para eles e todos eles vão cantar aqui conosco, ok? Esses palminhas vão crescer nesse achador Ei! Não há gente comigo em cima Quem gosta desse último da peste? E a carga pronta e metida nos contintores Ateja os meus amores que me vão Para onde? Para onde? Oh, oh, oh Ela escolha que se faz E o passado Oh, oh, oh O passado foi para trás E toda a gente comigo E a carga pronta e metida nos contintores Já vejo os meus amores que me vou Para onde? Para onde? Para onde? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mudarão todas as cores Oh, 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 oh Hoje em baixo e os fundores Oh, 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 oh Não vou nada a pau Não vou nada a pau Pela certeza de um bocado de treva Desmobradão e é lá que mexer O outro mundo Voltar ao zero no planeta distante Vitória e dilutantes ao pé O outro mundo É uma escolha que se dá O que se é do meu lado E nasce de novo dia Desta nave Batas de óbvias por ser E a carga pronta e metida no esconde Atejo os meus análogos que nos vão Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? É uma escolha que se dá E o passado O passado foi atrás E nasce de novo dia Nesta nave de Noé Se um pouco de treva Se um pouco de treva E um pouco de treva E um pouco de treva Você é um pouco de treva Mas é uma escolha E um pouco de treva E um pouco de treva Muito obrigado Sr. Roque A próxima música É para todas as mulheres cantarem comigo Ok?